Fala rapaziada, beleza? Professor Rude na área, com mais uma parte envolvendo vermes para vocês. Hoje a gente vai fazer a caracterização aqui do grupo dos plateumintos. Na primeira aula sobre esse grupo animal, nós vimos que o grupo plateuminto pode ser dividido em três táxons, lembra? Os tubelários, representados pelas planárias, os tremátodos, representados pelos esquistossomos e os cestodas, que são representados pelas tênis. O que a gente vai fazer, gente, agora? A gente vai fazer a caracterização do grupo. Vamos levar em consideração alguns critérios, como digestão, coordenação corporal, reprodução, excreção, distribuição nutritiva, tá? E aí eu adotei como modelo aqui a planária. A planária é um turbelário, lembra? Um verme de vida livre. Então eu vou usar a planária aqui como modelo para explicar para vocês como um plateuminto digere, como ele excreta, como ele coordena as suas funções corporais, como ele se reproduz. Espero que vocês gostem, tá? Eu fiz os desenhos aqui previamente para que a aula não fique muito extensa, tudo bem? E aí depois vocês podem tirar um print dessa tela aí e construir o material de vocês. Ou, se necessário, vocês podem entrar em contato comigo que eu mando uma fotografia do desenho para vocês, tá? Então o nosso modelo, partindo aqui, é a planária, tá? Um turbelário de vida livre, vamos lembrar? Então, de vida livre. Beleza? Não tem hábito parasita. Vida livre, não tem hábito parasita. E é um indivíduo monóico, lembra disso? Um único indivíduo apresenta dois sistemas reprodutores, tá? Sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Eu sempre começo a caracterização dos grupos falando disso aqui, ó. Dá uma olhada aqui para você entender. Estou fazendo como se fosse um mapa mental, tá? Falar um pouco sobre a digestão do grupo, tá? Então cada seta que eu puxar aqui, ó, vai representar uma característica que a gente vai trabalhar juntos, tá? Começando aqui pela digestão. Quando se trata da digestão, vale a pena lembrar o seguinte. Os plateuminos foram o primeiro grupo animal, na escala zoológica, a desenvolver um canal alimentar, tá? Os quidários, que são as águas vivas, nós estudamos num vídeo anterior, eles têm uma cavidade digestiva. Aqui você tem um canal alimentar. O canal alimentar, pessoal, ele apresenta aqui, ó, uma faringe que é protátil. Então você está vendo aqui uma faringe. Beleza? Essa faringe o animal consegue projetar para fora do corpo para se alimentar de alguma coisa do ambiente, tá? A maioria dos turbelários, né, representados aqui pela planária, são animais que se alimentam de restos, são detritivos, tá? São carniceiros, vão comer restos vegetais e restos animais, tá? Esse orifício que você está vendo aqui, ó, representa a boca. Que é o único orifício, tá? De entrada do alimento, tudo bem? Não tem outro orifício que dá acesso ao canal alimentar além da boca. Ou seja, esses animais aqui recebem o título de enterosuários Incompletos Lembra disso? Enterosuários incompletos. A gente tem só boca e canal. Não existe aquela outra abertura que nós estudamos na biologia, que é o ânus, tudo bem? E dá uma olhada para você ver que interessante, pessoal. O canal alimentar, que está aqui representado de roxo, ele é bastante ramificado, tá vendo aí? Essas ramificações aqui, elas têm um objetivo. O objetivo dessas ramificações é facilitar a entrega nutritiva Porque esses animais não têm sistema de distribuição de nutrientes. Eles não têm sistema sanguíneo. Como assim, professor? Se eu cortar um verme desse, ele não sangra, porque ele não tem sangue, ok? Então, o canal alimentar é um canal alimentar incompleto Caracterizando o grupo como enterosuário incompleto. Só existe um incassesso chamado de boca, tá? A boca está associada a uma faringe protrático, que aqui na planarinha Ela consegue colocar para fora do corpo para se alimentar de algum vestígio aqui do ambiente. Lembra que esses animais, na sua maioria, eles são detritivos Eles são carniceiros, vão comer restos, tá? O canal alimentar, que eu vou escrever aqui para vocês, é muito ramificado. Então, vamos colocar aqui, ó. Canal alimentar Ramificado Ô, professor, para que serve um canal alimentar ramificado mesmo? Ele facilita a distribuição nutritiva no corpo desse animal. Lembrando que esses animais são acelomados, eles têm um volume corporal reduzido, Então, eles conseguem distribuir nutrientes pelo processo de difusão. Difusão é a passagem de nutrientes célula a célula, tá? Pelaqueles mecanismos que vocês estudam lá no primeiro ano do ensino médio, Como, por exemplo, difusão simples, difusão facilitada, osmose, lá vai. Então, com relação à digestão, eu quero que vocês lembrem desses aspectos, tudo bem? Muito bom. Professor, então quer dizer que eles não têm sistema de circulação, eles não sangram. Não sangram. E a respiração? Como é que eles executam a respiração? Gente, vou usar essa planária aqui que está aqui no meio, que é mais fácil para vocês verem. Como esses animais, eles não têm sistema de sanguíneo, e eles são muito finos, eles também não têm um sistema respiratório diferenciado. Então, a respiração desses bichos acontece por simples difusão. Como assim, professor, simples difusão? Vai entrar por qualquer parte do corpo o oxigênio, e por qualquer parte do corpo, eles vão eliminar o famoso o quê? Dióxido de carbono, tá? É o tipo de respiração que a gente chama de difusão simples, ou difusão direta. Vamos escrever aqui, respiração por difusão. Difusão o quê, gente? Direta. Ok? Muito bom, tá? Então, eles não têm sistema sanguíneo, eles não têm sistema respiratório. A respiração e a distribuição dos nutrientes acontecem por difusão. Para facilitar isso, o volume corporal é reduzido. Lembra que eles são acelomados, tá? Um outro quesito importante da gente analisar é esse quesito aqui, ó. Tchan. Tchan. Como assim, professor? Que quesito é esse que a gente tem que analisar? Deixa eu colorir certinho aqui para ficar legal, ficar bem bonitinho. A excreção, tá? Deixa eu colorir esse aqui também, que faltou colorir. Então, a gente já viu até agora a questão da digestão. Beleza? E agora a gente vai ver a excreção. Professor, me explica o que é excreção. Deixa eu chegar a folha um pouquinho mais para cima aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Muito bem. De novo, eu estou usando como modelo aqui a planarinha, tá? Gente, você tem todos esses sistemas no mesmo bicho, tá? Eu separei os sistemas para vocês. As coisas que nós estamos analisando estão separadas para ficar mais fácil você entender, tá? Então, quando se trata da excreção, eu quero que vocês guardem isso que eu vou falar para vocês. Excreção é o ato de excretar. É uma ação. Significa jogar fora produtos indesejáveis. Produtos indesejáveis que foram produzidos pelo próprio metabolismo do animal ou que, por ventura, ele absorveu do ambiente onde ele vive, tá? Vamos lembrar que as planárias são animais aquáticos. Muitas espécies habitam água doce e animais de água doce acabam sofrendo muito com a questão da osmose. Como assim com a questão da osmose? Como o animal é muito mais salgado do que o ambiente onde ele vive, então há uma tendência da água invadir o corpo desses animais. A água invade o corpo por um processo chamado de que, gente? Osmose. Tudo bem? Excesso de água pode matar o animal. Ok? Fora isso, pessoal, existe todo um conjunto de resíduos, sujeira, que o animal produz e que devem ser descartados. Tudo isso entra no quesito excreção. E pra excretar, os plateumentos desenvolveram esse conjunto de estruturas aqui que a gente já pode chamar de sistema excretor. Esse sistema excretor aqui ficou conhecido como sistema excretor protonefridial. Vamos colocar aqui, ó. Sistema protonefridial. Pra quem gosta de entender as palavras, vamos lá. Esse proto aqui, ó, quer dizer que veio primeiro. E nefridial, rins. Então, é um sistema que surgiu antes dos rins. E todos vocês sabem que os rins são os principais órgãos de excreção. É ou não é? Nós excretamos usando o rim, ou os rins, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Pra ficar mais fácil pra você entender, imagina que eu vim aqui no sistema protonefridial e fiz um corte. Esse corte me forçou a fazer uma ampliação da estrutura pra você conseguir enxergar melhor. Então, vamos lá. Vamos ver o que você tá enxergando aqui. Você tá enxergando o seguinte, ó. Aqui de vermelho, ó, na forma de um cilindro, você está vendo um tubo, ok? Alguns autores também chamam de microtúbulo, tá? Tubo coletor. Como assim, professor? Tubo coletor. Esse tubo aqui vai receber a sujeira que tá sendo filtrada dos tecidos desse animal. Lembra que esse animal não tem sangue. Então, ele vai filtrar a sujeira, todos os resíduos indesejáveis dos próprios tecidos, tá? E aqui, esse buraquinho que você tá vendo aqui, ó, que eu vou fazer uns pontilhados saindo, ó. Esse buraquinho que você tá vendo aqui, ele representa pra nós um poro. Um poro excretor. Como assim, como assim, como assim? Poro excretor. Poro é um buraquinho que você vai encontrar aqui na superfície do corpo do animal. Existem vários buraquinhos aqui na superfície que vão jogar fora sujeira indesejável, tá? Os resíduos tóxicos. Chamamos esses buraquinhos de poro excretor, tá? Agora vem a parte mais interessante. Associado ao tubo coletor, você tá vendo aqui essa estrutura aqui, ó. E essa estrutura aqui é uma célula. Essa célula, gente, ela ficou conhecida na biologia como célula flama, tá? Mas o nome técnico dela é solenócito. Então, ela ficou conhecida como célula flama, mas o nome técnico dela é solenócito. Então, eu vou colocar aqui, ó. Célula flama. Que é igual a quê, gente? Solenócito. Deixa eu explicar isso aqui melhor pra vocês. A célula flama, ou solenócito, ela recebe esse nome porque aqui dentro dela, ó, você vai ver um tufo de cílios. Alguns autores também chamam isso aqui de flagelo, tá? E esse tufo de cílios aqui tem a função de ficar vibrando, tá? Com muita intensidade. E a vibração desse tufo de cílios aqui lembra muito uma chama de vela tremulando, tá? Então, a vibração dos cílios lembra muito a chama de uma vela tremulando. E essa vibração, pessoal, acaba puxando pra dentro da célula, ok? Sujeira, tóxicos, resíduos, principalmente água, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Água mais o quê? Resíduos. Água mais os resíduos são puxados aqui pra dentro da célula por causa dessa vibração. Os cílios criam uma força de sucção que puxa aqui pra dentro água e resíduos. O que vai acontecer? Essa água e esses resíduos vão ser jogados aqui dentro, ó, do tubo coletor. E do tubo coletor, essa água e esse resíduo acaba sendo dispensado do corpo do bicho por meio de um orifício aqui na superfície corporal que a gente vai chamar de poro excretor. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos mais uma vez. Então, o sistema de excreção é chamado de prótono efridial. E ele é formado por um tubo coletor. E associado a esse tubo coletor, você tem várias células que são chamadas de células flamas. Elas têm esse nome porque elas apresentam aqui um tufo de cílios que fica vibrando. Esse tufo de cílios que vibra bastante acaba puxando, drenando dos tecidos água e resíduos, sujeira, tá? E essa água e esses resíduos acabam passando pra dentro do tubo coletor. E o tubo coletor, ele tem orifícios que estão associados à parede do corpo do animal chamados de poros de excreção, por onde essa sujeira é eliminada do corpo do bicho, tá? Antes que vocês me perguntem, o principal resíduo nitrogenado que é removido do corpo desses animais é a amônia, tá? Amônia é um tipo de resíduo nitrogenado associado a animais que vivem em ambiente úmido ou em ambiente aquático, tá? Como é que ficou conhecido todo esse sistema de excreção aqui? A gente chama de sistema prótono efridial, tá? E o sistema prótono efridial, ele conta com a participação de células especiais chamadas de células flama ou solenossos, tá? Então, o que você viu até agora? Com relação à digestão, esses animais apresentam um canal incompleto que é formado por boca, deixa eu colocar aqui, ó, pra não ficar mais fácil pra você ver, por boca e canal, tá? O canal alimentar é bastante ramificado pra facilitar a distribuição de nutrientes que acontece por difusão, beleza? Esses animais, eles não têm sistema circulatório e nem respiratório. A difusão vai garantir a entrega de gases e nutrientes pra todas as células do corpo do bicho. Esses animais que vivem em água, principalmente, eles acabam sofrendo muito com o processo de osmose. E pra se livrar do excesso de água que tá entrando no corpo e dos resíduos que são fabricados pelas células, esses animais desenvolveram um sistema de excreção chamado sistema prótono efridial. É um sistema que é formado por células de drenagem chamadas de células flama ou solenostos. As células flama apresentam esse nome porque elas têm esse estufo de cílios aqui interno que vibra, lembrando muito o tremular de uma chama, ok? De uma vela. Tranquilo até aqui? Agora vamos pros detalhes finais, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui no cantinho. Vamos falar agora um pouquinho sobre reprodução. Como é que os quimit... Ou melhor, como é que os plateumentos se reproduzem? Então vamos fazer uma setinha aqui, apontando agora para o item o quê, pessoal? Reprodução. Tudo bem? Deixa eu colorir aqui pra ficar legal. Muito bom. Moçada, quando se trata de reprodução, os plateumines são excelentes, tá? Eles se reproduzem tanto de forma sexuada, vamos colocar aqui, ó. Tanto de forma sexuada... A forma sexuada é aquela que não envolve sexo, não envolve parceiros sexuais. São formados indivíduos geneticamente idênticos. Esses indivíduos são conhecidos como clones, tá? Já na forma sexuada, você tem a participação de células gaméticas num processo chamado de fecundação. Bom, antes de eu te mostrar a reprodução propriamente dita, eu queria chamar a atenção por isso aqui, ó. As planárias, elas são monóicas, lembra? A maioria dos plateumines são monóicos. Só existe um grupo dentro de plateumines que é formado por indivíduos que são dióicos. O grupo dos esquistossomos, os tremátodos. Lá você vai encontrar macho e vai encontrar fêmea. Agora, os outros plateumines, as planárias e as tênias, eles são monóicos. Quer dizer que o mesmo animal apresenta um sistema emprutor masculino e feminino. E isso eu quero mostrar pra vocês. Aqui de azul, ó, você está vendo o sistema masculino, que é formado por vários testículos, tá? E aqui de alaranjado, você está vendo o sistema feminino, que é formado por ovários, tá? E outras estruturas. Agora, uma coisa bastante interessante é isso aqui, ó. Vou dar uma destacada de preto pra você ver aqui, ó. Tá vendo essa estrutura preta? Essa estrutura preta aqui, a gente chama ela de receptáculo. Receptáculo. Seminal. Opa! Receptáculo seminal. Como assim, professor? Isso aqui é uma bolsa, gente, que armazena esperma. Essa bolsa armazena esperma de algum parceiro sexual. Como assim? Como assim? Como assim? Olha só esse desenho aqui de baixo. Deixa eu colocar aí minha evidência aqui pra você ver, ó. Você está vendo duas planárias. Veja que eu usei cores diferentes. Aqui eu coloquei uma planária pretinha. Aqui eu coloquei uma planária, né, com uma coloração mais acinzentada. Pra você ver que são indivíduos diferentes. Como é que funciona aqui, ó? Essa planária aqui é hermafrodita. Você já sabe que ela tem sistema masculino e sistema feminino. E essa aqui também, idem. Ela é hermafrodita. Ô, professor, que loucura. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo, pessoal, uma troca de esperma. Como assim uma troca de esperma? Olha só. A planarinhazinha de coloração meio cinza vai doar esperma pra planária preta. E a planária preta vai doar esperma pra planária cinza. O esperma que foi recebido aqui pelo parceiro sexual, ele é armazenado numa bolsa de esperma chamada de quê, pessoal? Receptáculo Seminal. Ô, que maravilha! Beleza. Depois que aconteceu essa troca de esperma, as planárias se separam. Cada uma segue o seu caminho. O que vai acontecer em seguida? Como o receptáculo seminal dessas planárias está cheio de seme, elas vão usar esse seme pra fecundar os gametas femininos que são produzidos pelos ovários. Então, quando essa planarinhazinha preta aqui for se reproduzir, ela vai usar os gametas femininos que ela fabricou e os espermatozoides que estão no sêmen coletado aqui no receptáculo o quê? Seminal. Vai acontecer fecundação. Só que essa fecundação não é com os seus próprios gametas. É com gametas que foram coletados de um parceiro. A gente chama isso, gente, de fecundação. Fecundação o quê, gente? Cruzada. Pessoal, a fecundação cruzada é um mecanismo que garante aumento de variabilidade genética, tá? Evita que os hermafroditas usem os próprios gametas, reduzindo o grau de variabilidade genética entre os componentes que formam a população. Tá todo mundo entendendo isso? E agora, o que vai acontecer? Quando essa planária for se reproduzir, ela vai usar os gametas que ela coletou do parceiro e vai fecundar os seus ovos. Depois que ela fizer isso, olha só o que ela monta. Ela monta vários e vários e vários ovos, tá? Esses ovos, pessoal, geralmente eles são colocados em algum tipo de vegetação subaquática para ganhar algum grau de proteção, tá? Depois de um determinado tempo, olha só quem surge. Surgem novas planárias. Então, vamos colocar aqui, ó. Novas planárias. Essas novas planárias, elas têm uma identidade genética diferente do indivíduo anterior, porque elas foram produzidas por um processo de fecundação cruzada. E um processo de fecundação cruzada é um mecanismo de reprodução que a gente chama de mecanismo o quê? Sexuado. Tudo bem? Beleza até aqui? Agora, dá uma olhada aqui embaixo para você ver, ó, esse último desenho aqui. Aqui você está vendo uma planária com uma coloração cinza. Ok? Deixa eu ver se ficou legal aqui, se você está vendo. Beleza? Isso. E olha só o que está acontecendo. Mais ou menos aqui, ó, nessa parte do corpo, ela está sofrendo um estrangulamento. Então, algumas células estão estrangulando ela aqui nessa parte do corpo. Ao ponto desse pedaço aqui se destacar, olha só, ele veio para cá, ó, se destacou. E o resto da planária veio para cá, ó. Aconteceu aqui, pessoal, uma fragmentação corporal. Professor, o que é isso? As planárias e alguns outros plateumintos conseguem se reproduzir por um processo chamado de fragmentação regeneração. No curso de biologia, a gente fala mais regeneração. Isso aqui é um mecanismo de reprodução assexuado. Isso aqui vai garantir que a planária produza indivíduos rapidamente e repovoe o ambiente. Então, vamos imaginar que o ambiente onde essa planária está vivendo tem poucos indivíduos. A população está reduzida. Então, algumas planárias podem se fragmentar formando pedaços. Esses pedaços aqui que estão sendo formados vão se regenerar em novos indivíduos. Veja aqui para você ver, ó, aqui eu tenho uma planária e aqui eu tenho outra. Só que esses novos indivíduos que foram formados, eles foram formados por um processo assexuado. E então, eles são o quê, pessoal? Eles são clones. Clones são aqueles indivíduos que têm a mesma configuração genética, entendeu? Então, vamos imaginar de novo que a população dessa planária aqui está reduzida. Elas começam a se fragmentar, os fragmentos se regeneram em novos indivíduos. A gente chama esse mecanismo de fragmentação regeneração ou simplesmente regeneração. É um mecanismo de reprodução, pessoal, assexuado, porque não envolve parceiros sexuais, tá? Mas tem que ficar claro que esses indivíduos formados são clones, indivíduos geneticamente idênticos. Todo mundo entendeu isso? Então, resumindo, quando se trata da reprodução, as planárias podem se reproduzir tanto de forma assexuada por fecundação cruzada ou de forma assexuada por regeneração fragmentação. Vamos escrever isso? Então, aconteceu aqui uma regeneração. Tudo bem? Aconteceu uma regeneração. Galera, espero que vocês estejam gostando. Agora a gente vai para a última parte da caracterização que envolve isso aqui, ó. Sistema nervoso. Então, vamos fazer uma setinha para cá. Para marcar agora, nós vamos falar do sistema nervoso. Muito bom. Bom, quando se trata do sistema nervoso, pessoal, vale lembrar o seguinte. Os plateumintos, eles foram o primeiro grupo animal na escala zoológica a apresentar um tipo de simetria que a gente chama de simetria bilateral. Lembra disso? Se eu cortar o animal aqui no meio, ó, mais ou menos assim como eu estou fazendo aqui com o tracejado, eu divido o animal em duas partes. Essas duas partes, nós chamamos de laterais. Então, o plano de simetria corporal é um plano de simetria bilateral. Então, vamos escrever aqui, ó. Simetria. Simetria o quê? Bilateral. Por que eu estou chamando sua atenção para isso? Para você não esquecer que animais que têm simetria bilateral, eles têm planos corporais. Plano anterior, posterior, lateral, lateral. Dorsal, dorsal, ventral. Bom, quando se trata do sistema nervoso, o sistema nervoso é de posição, vamos colocar aqui, ó. Posição. Posição é onde ele fica, né, gente? Posição ventral. Diferente do nosso, que tem posição dorsal, o sistema nervoso desses animais é de posição ventral. E ele é formado por isso aqui, ó. Deixa eu pegar um pincel preto para ficar fácil de escrever. Ele é formado por essas massinhas azuis aqui, tá vendo? Essas massinhas azuis, elas são chamadas de gânglios. Como é que a gente chama? Gânglios. Para quem não lembra, gente, gânglios são massas de neurônios. São massas de neurônios. Neurônios são células nervosas. Células nervosas, elas vão se agrupar formando massas e essas massas são chamadas de gânglios nervosos. Alguns gânglios crescem tanto, mas crescem tanto que acabam se transformando em cérebros. Aí nós chamamos de gânglios cerebroides. Agora, olha só que interessante. Partindo aqui dos gânglios, você está vendo aqui dois cordões, tá vendo aqui? Esses cordões são chamados de cordões nervosos, ó. Então, esses aqui são o quê? Cordões nervosos. Perceba que os cordões nervosos, eles estão aqui, ó, juntando massas de neurônios. Essas massas de neurônios que eu estou pontuando aqui para vocês são gânglios menores. Então, a gente pode dizer que o sistema nervoso dos plateomintos é um sistema nervoso gânglionar. Gângliionar. Gente, o sistema nervoso gânglionar é bem simples. Ele não vai desenvolver memória, ele não vai desenvolver reflexos elaborados, mas ele permite ao animal se movimentar relativamente bem, responder algum estímulo ambiental, tá? Só para você ter uma noção, está vendo essas bolinhas pretas aqui na cabeça? Ao contrário do que vocês estão pensando, isso aqui não são óleos, tá? Isso aqui são chamados de ocelos. Professor, ocelos? Que diabo é isso? Ocelos são estruturas fotossensitivas. Funcionam como sensores de detecção de luz. Não detectam nem cor, viu, pessoal? Só detectam intensidade. Se o ambiente é claro demais ou escuro demais. A maioria das planárias, elas têm uma reação fotofóbica, elas têm medo de luz. Então, se você acender, por exemplo, uma lanterna aqui perto dessa planarinha, os ocelos vão perceber que a intensidade luminosa é muito alta e aí o que o animal faz? Ele responde negativamente, ele se afasta do estímulo luminoso. Deu para entender? Então, essas estruturas que estão aqui na cabecinha do bicho não são óleos, são ocelos. Ocelos não formam imagens, eles apenas identificam a intensidade luminosa do ambiente. Porque a maioria das planárias tem aversão, medo da luz. Então, vão se esconder de estímulos luminosos. Todo mundo entendeu? Então, para finalizar, pessoal, o sistema nervoso é de posição ventral ganglionar. Ele é formado por massas de neurônios chamadas de gânglios, algumas maiores, outras menores. E esses gânglios estão unidos por cordões nervosos, formando um sistema nervoso, que se você usar a imaginação, lembra muito aqui uma escadinha de corda. Você já viu aquela escadinha de corda, de playground? Está vendo? Lembra muito aquelas escadinhas de corda. Alguns autores falam que o sistema nervoso dos plateumintos é um sistema nervoso em corda, em escada de corda, porque faz lembrar aquela escadinha de corda de playground. Lembrando que a posição do sistema nervoso é uma posição o quê? Ventral. Esses gânglios aqui não vão conseguir elaborar memória, não vão conseguir elaborar reflexos mais sofisticados, mas permitem que o animal responda relativamente bem aos estímulos do ambiente onde ele vive. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o resumão sobre a caracterização dos plateumintos com relação à digestão, excreção, circulação de nutrientes e respiração, sistema nervoso e a reprodução dos bichos. Beleza? Espero vocês numa próxima aula. Um abraço e até mais!